E aí pessoal, beleza? Aqui quem falar com vocês é a Juliette Games, a primeira gameplay de Dirk e Raleigh 2.0 pra vocês no canal, beleza? Então já vai deixando o dedo do like, inscrevendo no canal, ativando o sininho, beleza galera? Então, partiu hein? Lembrando galera, estou jogando com o volante G29, beleza? E o câmbio em H. A primeira corrida do campeonato eu perdi, vamos ver agora a segunda corrida. Então vamos lá, estou jogando com o golfe, beleza pessoal? Começa, me direita 5 sobre alto, troncos 80, esquerda 4, boa sorte. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ixi! E direita 5 sobre alto, troncos 80, esquerda 4, 50, esquerda 4, fecha sobre alto, 80. Esquerda 5 e direita 2 longa, fecha. E esquerda 3. E direita 4 sobre alto, fecha sobre alto, e direita 2 sobre alto, longo, abre. E direita 4 sobre alto, e esquerda 3, lenta, longa, fecha. Curva esquerda 90 graus, escondida, subida. Mantenha a direita sobre 50, direita 5 sobre alto, grande. E esquerda 6 longa, fecha para 3, fecha. Para salto, e curva direita 2, fecha. E esquerda 3, fecha sobre alto, e direita 4. E esquerda 4, e direita 2, fecha. E esquerda 4, direita 5. E esquerda 5, esquerda 4, sobre lomba, alto, fecha devagar, mantém a esquerda sobre 80, após junção, curva direita 90 graus. E esquerda 3. E esquerda 3. E esquerda 4, longa, sobre alto. Vamos! E esquerda 3, abre sobre alto, e direita... Não. Eu demoro demais para poder expor a câmera, cara. Então vamos lá, hein, galera? 5, 4, 3, 2, 1, vai! E direita 5, sobre alto, troncos, 80. Esquerda 4, 50. Esquerda 4, fecha sobre alto, 80. Esquerda 5, e direita 2, longa, fecha. E esquerda 3. Vamos lá, concentrar aí, pessoal, concentrar. E esquerda 4, e esquerda 2, longa, fecha. 80, sobre lombas. Esquerda 4, longa, fecha sobre alto. E direita 2, sobre alto, longo. Abre. E direita 4, sobre alto. E esquerda 3, lenta, longa, fecha. Curva esquerda 90 graus, escondida. Subida. Mantenha a direita, sobre 50. Direita 5, sobre alto, grande. E esquerda 6, longa. Fecha para 3, fecha. Para salto, e curva direita 2, fecha. E esquerda 3, fecha sobre alto, e direita 4. E esquerda 4, e direita 2, fecha. E esquerda 4, e direita 5. Esquerda 4, sobre lomba, alto, fecha devagar. Mantenha a esquerda sobre 80, após junção, curva direita 90 graus. E esquerda 3, abre sobre alto, e direita 4, longa, sobre alto. E esquerda 3, sobre alto, 30, curva direita, gancho. E esquerda 4, longa, sobre alto, fecha. Sem lombas. Não cortar, esquerda 6, sobre salto. Manter a direita, sobre 30. Esquerda 6, longa, fecha para 2, fecha. 30, sobre alto, lomba, 80. Esquerda 6, sobre alto, após junção, 40. Esquerda 6, sobre grande salto, 80. Mantém pelo meio, sobre alto, salto devagar, 30. Esquerda 6, e curva direita, gancho, aberta. 50. Esquerda 5, sobre alto, 50. Esquerda 6, sobre alto, fecha, não cortar. E direita 4, longa, abre devagar, 30. Direita 4, longa, e curva esquerda, gancho. 80. Esquerda 6, 30. Mantém pelo meio, sobre alto, 50. Direita 4, sobre alto, lomba, 100. Direita 6, 80. Alto e direita 5, longa, fecha pelo portão e burrivo de água, salto, 100. Curva fechada, direita, gancho. E esquerda 1, longa, abre para 2, longa, 60. Direita 4, fecha sobre salto, abre, longa, fecha, salto. E direita 4, fecha pelo borrifo de água, e direita 2, longa, fecha pelo portão, abre, sobre alto, 60. Esquerda 5, abre, 50. Direita 6, sobre alto, 60. Sobre chegada, esquerda 4, longa, abre, sobre alto, e parar. Muito bom. E galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei também, beleza? Foi a primeira corrida que eu fiz aqui no canal, beleza? De Dirty Rally 2.0. Em breve eu vou fazer mais vídeos ainda. Eu sei que eu fui... Eu parei aqui no 29º, beleza? Mas é a primeira vez que eu estou correndo aqui com vocês, beleza? Mesmo não estando ganhando em primeiro lugar, terceiro, quarto lugar. O que vale é diversão, beleza? Então vamos ficando por aqui. Fica com Deus e até mais, pessoal. Fica com Deus e até mais.